Olá pessoal, estamos em mais um vídeo pra vocês que nos acompanham aqui nas nossas redes sociais Vamos trazer uma notícia diretamente da cidade de Mirador Um crime que aconteceu agora há pouco lá na cidade de Mirador Onde um homem foi esfaqueado em frente a sua mãe e a sua filha E ele estava recém-chegado lá na cidade de Mirador São essas informações que a gente traz a partir de agora pra vocês que nos acompanham aqui nas nossas redes sociais O nome do rapaz se chamava Damião Pereira, de 49 anos Ele foi morto a golpes de faca na rua João Cândido em Mirador por volta das 16h40 Desta terça-feira, hoje dia 1º de fevereiro do ano de 2022 Damião estava na porta da casa da sua mãe quando foi atacado por um homem De aproximadamente 30 anos, que segundo informações é morador do povoado Mucambo Da rolinha, zona rural da cidade de Mirador Atualmente Damião estava morando em Paraupebas, no estado do Pará Atenção! E havia chegado em Mirador há pelo menos 4 dias Então tudo indica que essa pessoa, esse suspeito aí, que tirou a vida desse rapaz Já estava aguardando que o Damião voltasse para Mirador Estava aguardando o momento certo O mesmo Damião que morreu era gêmeo com Cosme Damião Que também morreu vítima de facadas na cidade de Imperatriz há alguns anos Olha só esse caso lá de Mirador Dois irmãos gêmeos que morreram da mesma forma A facadas Imagina aí a dor também dessa mãe Mas vamos continuando a matéria A matéria aqui do meu amigo Maritônio Dantas Lá de Mirador, Alô Maritônio O acusado de cometer o crime Foi preso em flagrante pela polícia militar Quando tentou fugir Sua captura aconteceu bem próximo do local do ocorrido O acusado está detido na delegacia de polícia civil de Mirador E a sua moto continuava no local do assassinato E foi também levada para a delegacia O cara tirou a vida do rapaz Deixou a moto lá E ainda foi preso próximo Parece que ele não estava muito preocupado Em fugir Parece que ele não estava muito preocupado em fugir Aí vem o ponto X da história Segundo informações As causas do crime Foi motivo de vingança Pela morte da tia do acusado Eu não sei de fato o que aconteceu Eu não sei de fato o que aconteceu Mas Aparentemente A pessoa que morreu aí Que foi esfaqueada Deveria ter algum relacionamento Alguma relação sobre a morte da tia Desse rapaz que foi lá E tirou a vida dele Então Tudo indica que foi motivo mesmo De vingança O cara estava aguardando Né A pessoa estava aguardando O momento certo De tirar A vida aí Desse rapaz Conhecido como Damião Resumindo Ele já estava com os dias contados Né Talvez Se ele permanecesse Lá em Paraupebas No estado do Pará Ainda estaria com vida Mas Veio pra Mirador E esse Esse Pelo visto aí O acusado Que tirou a vida dele Ainda estava com sangue nos olhos De alguma coisa De mal que ele fez Pra tia dele E Foi lá E executou ele A facadas Agora uma coisa que chama atenção É que O Damião Que morreu hoje Morreu da mesma forma Que o seu irmão Morreu Há alguns anos atrás Irmãos gêmeos Que morreram De facada É um caso aí É Que aconteceu lá na cidade de Mirador Mirador que Eu considero ainda Uma cidade pacata Né Mas De vez em quando Acontece Esse Esses crimes Bárbaros Aí Lá no município de Mirador Quero mais uma vez Agradecer o meu amigo Maritônio Dantas Que compartilhou a matéria E a gente retirou O texto também E as fotos Que foram publicadas Em seu perfil Esse é mais um vídeo Pra vocês que nos acompanharam Aqui nas nossas redes sociais A gente se encontra A qualquer momento Trazendo várias informações De política Matéria Policial Vlogs Eu tô querendo voltar Com vlogs também Vamos mexer muito Aqui nas nossas redes sociais Tá bom gente? Um abraço pra vocês Se inscreva no canal No Youtube Pra você não perder nada E também Segue a gente No Instagram E no nosso Facebook Arroba Marcos Júnior BR Tchau gente Tchau gente Tchau gente Legenda Adriana Zanotto